Campinas registrou um aumento de 1,2 graus na média das temperaturas máximas no período entre 1989 e 2022. É o que aponta um estudo feito por pesquisadores aqui da Unicamp, dois professores e três alunos do curso de pós-graduação em Ecologia. O estudo concluiu que a região está sob efeito de aquecimento global, provocado pelas mudanças climáticas. O estudo revela ainda que a média das temperaturas máximas registradas em Campinas nesse período de 34 anos foi de 28,4 graus. Esse estudo nós pegamos e fizemos uma análise de dados da estação climática aqui do CEPAGRE apenas para o município de Campinas e nós pudemos inferir ali que existe um aumento de 1,2 graus Celsius nas temperaturas máximas. Com base na literatura e aquilo que a gente já tem de pesquisa conclusiva, existe sim a possibilidade disso ser um aumento oriundo das mudanças climáticas globais. Então seria um efeito local daquilo que acontece na escala global. Segundo um dos autores da análise dos dados, o aumento tem ligação com emissões de gases de efeito estufa que ocorre aqui em outros países, como China e Estados Unidos. Nós temos os maiores poluidores do mundo, nós temos a China e os Estados Unidos encabeçando a lista de maiores emissores de gases de efeito estufa, mas nós também temos outros países em que pese a Europa que também possuem a sua parcela de responsabilidade. Tudo isso acaba indo na atmosfera, alterando o balanço energético do planeta e fazendo com que outros modos operantes da atmosfera entrem em vigor e que acabem aí se refletindo em mudanças nos padrões de precipitação, que não foi o foco desse estudo, mas já existem estudos sobre isso. Mas o que nós identificamos e que outros estudos também mostram é de fato o aumento da temperatura. A mudança climática global e consequentemente o aumento do calor se intensifica por conta da expansão urbana e o processo acelerado de industrialização. Quando nós temos aí um aumento da bancha urbana e nós temos aí o acréscimo de casas, indústrias e uma maior circulação de veículos, nós temos aí condições para criar fenômenos como ilha de calor em que isso acaba sendo de alguma maneira sentido pela população e sendo refletido também nos dados que nós encontramos e também a questão das mudanças climáticas que acabam aí se juntando a isso. Como vai ser nos próximos 34 anos? Já dá para saber? A temperatura vai continuar aumentando? O futuro já é algo um pouco mais complicado de mensurar, porque aí se trata de estudos que levam em consideração a modelagem climática e modelagem climática a nível local é um estudo complexo, porque envolve uma série de valores, uma série de variações que precisam ser incorporadas e acopladas aos modelos. Então é algo complicado de mensurar. Porém, com base no IPCC e em outros estudos, a gente pode dizer que existe sim uma tendência de aumento. O quanto já é algo difícil de falar.